Rotação para small caps acontecendo com mais intensidade no mercado americano. Desde os dias 18, 19, 20 de março de 2024, o Russell vem despontando em relação aos outros índices. Russell nessas duas semanas sobe 4,5% contra 1,5% do S&P 500 e 0,7% de Nasdaq. Será que a exuberância das sete magníficas acabou e o mercado está olhando para outras oportunidades? Eu falo sobre Russell há muito tempo, ou melhor, falo sobre small caps, eu não tenho Russell na carteira. Nesse vídeo eu também quero falar sobre o setor de energia dos Estados Unidos. Petróleo WTI acima de US$82,50, se aproximando de US$83, muito de olho no processo de afrouxamento monetário dos Estados Unidos, que deve acontecer em algum momento desse ano. O mercado espera início do segundo semestre. De que maneira o investidor pode se posicionar no mercado e ganhar dinheiro com isso? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Antes peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscreva-se no canal, porque hoje nós vamos falar sobre investimentos na prática, vamos falar de mercados também. Lembrando que nada disso aqui é recomendação de investimento. Como vocês podem ver, desde ali o dia 18, 19 de março de 2024, Russell vem despontando contra os outros índices americanos. Essa discrepância fica ainda maior aqui nos dias 20 e 21. Russell subindo 4,4% e aí S&P 500 subindo 1,5%, 1,4% e Nasdaq subindo 1,25%. Esse movimento aqui, na minha opinião, é o tal de rotation, é a rotação que acontece no mercado. Para quem acompanha setores, existem rotações setoriais, investidores vendem tecnologia, compram consumo, vendem consumo, compram utilities. Essas rotações acontecem uma vez por ano, duas vezes ao ano, depende muito do cenário macroeconômico. E aqui nós temos uma rotação entre tipos de empresas. Me refiro a S&P 500 como as 500 maiores empresas americanas, Nasdaq, as empresas de tecnologia, e o Russell sendo representado pelas small caps, empresas de pequena capitalização. Embora eu fale muito sobre Russell aqui, eu não tenho Russell na minha carteira. Por um motivo bem simples, o Russell é um péssimo índice de mercado. A composição dele é horrorosa. Vocês encontram lá dentro, muitas empresas com receita decrescente, com problemas nas margens, com falta de recursos até para pagar o custo da dívida. Então eu não tenho Russell, é apenas um índice de mercado que eu gosto de acompanhar para fazer algumas análises. Essa aqui é uma das minhas prediletas, tá? Eu pego S&P 500 e divido pelo Russell. Pego Nasdaq e divido pelo Russell. Poderia ser o contrário também, Russell dividido pelo outro índice. E desde os dias, ó, 14, 15, aqui, 19, 20, 21, vocês estão vendo uma queda desse ratio, essa relação, o que indica o mercado se posicionando mais pro small caps do que o restante do mercado. Esse movimento foi muito intenso no fim do ano passado, entre outubro para novembro, até a virada do ano, com a queda do juro americano de 5%, né? O juro de 10 anos caiu de 5 para 3,7, 3,8%. Esse movimento foi muito forte para small caps. Nessa época eu já estava posicionado, falava muito sobre esse assunto com os membros. Hoje, como eu tenho uma carteira pública aqui no YouTube, ela foi criada em janeiro, essa carteira, ela também tem posições bem interessantes em small caps americanas, a principal delas é VBR, que está na máxima histórica, depois é seguida por Avuv, que também está na máxima histórica, e mesmo assim eu acho que são ETFs que estão baratas, por três motivos bem simples. E eu explico, nos vídeos aqui no YouTube, para os membros, por que eu continuo acreditando nas small caps. Na minha opinião, é uma grande oportunidade de investimento. Eu comprei semana passada mais cotas de Avuv, VBR, SLYG, na máxima histórica, e elas já renovaram a máxima, tanto ontem quanto hoje. E existem três fundamentos essenciais na minha tese de investimento em small caps. E em nenhum momento essas três variáveis atingiram um ponto de exaustão. Putz, está caro, não vale a pena, está na hora de vender. Pelo contrário, elas nem começaram a andar, essas ETFs nem começaram a andar. Mas eu gostaria de falar, além desse movimento de rotação, com os investidores menos, você sabe que tem alguns problemas acontecendo aí com a Apple, que vem perdendo a sua dinâmica aí no mercado. Deixa eu puxar aqui para vocês. Cadê? A Apple já não é mais aquela queridinha que nós conhecíamos no ano passado, ou início desse ano. Esse aqui é o gráfico diário, tá? Então, desde a sua máxima histórica, aqui no dia 14 de dezembro, a Apple vem sofrendo no mercado por questões ligadas à União Europeia, governo americano. Deixa eu ver aqui como está a meta. Nos últimos dias, perdendo um pouco de fôlego, nada de muito relevante. Tesla, sabemos que a Tesla e todo o setor aqui de carros elétricos, ou até híbridos, principalmente elétricos, vem sofrendo com a queda dos preços dos automóveis, maior concorrência. Os chineses chegaram com tudo. Aqui no Brasil, eu pelo menos tenho percebido uma quantidade muito grande desses elétricos chineses, que acabam concorrendo demais com outras montadoras mais tradicionais, a própria Volvo, você pega uma Tesla, embora no Brasil seja muito raro encontrar um Tesla, tem uma meia dúzia por aí. Mas essas montadoras chinesas chegaram com um preço muito atrativo, ganhando market share no mercado. Então, sabemos que isso acaba impactando o Tesla. O resto, eu não vou nem comentar, porque eu acho que segue uma forte tendência de alta, a mesma coisa com o NVIDIA, tá? Mas as duas empresas das sete magníficas que me chamam a atenção são Apple e também Tesla. Enquanto isso, small caps começam a ganhar uma certa atratividade perante o mercado. Mas além de falar sobre isso, eu queria comentar sobre empresas do setor de energia. Fazia muito tempo que eu não comprava empresas de energia no mercado. Nesse caso aqui, estou me referindo a uma companhia que é exploradora de petróleo. Eu sei que questões geopolíticas estão hoje impactando esse mercado, mas não de maneira tão intensa quanto 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Mas, de qualquer maneira, o petróleo segue subindo, conforme nós temos visto nas últimas semanas. Aqui eu tenho o WTI para vocês. Nesse momento, é 82 dólares e 44 centavos. Ainda distante das máximas ali de setembro, outubro do ano passado, mas ganhando uma certa força nas últimas semanas. Sabemos que a demanda por petróleo global, ela é crescente, inclusive rompendo máximas históricas, e que questões geopolíticas estão, sim, impactando de novo o preço dessa commodity, como os ataques de drones feitos a refinarias russas e assim por diante. Então, isso acaba puxando o preço do petróleo para cima, mas prever para onde vai o preço de uma commodity como petróleo é muito difícil. Ah, eu digo para vocês que é muito difícil, e é algo que me gera certa incerteza. Mas aí, nós vemos essa relação aqui, que eu acho que é maravilhosa, que tem impactado bastante o mercado, que é o XLE dividido pelo S&P 500. O XLE é uma ETF de empresas do setor de energia, XLE de Energy. Empresas que, aqui no Brasil, energia é o quê? São ali a Eletrobras, a SB3, Taesa, eu entendo, isso é energia. Nos Estados Unidos, energia acaba sendo as companhias que atuam na exploração do petróleo, a grande maioria, então, como ExxonMobil, Chevron, e nesse caso aqui, eu estou pegando o agrupamento dessas companhias. Então, o XLE é esse índice de ações de energia. Essa ETF aqui, quando eu pego ela e dividido pelo S&P 500, nós temos aí uma interessante relação entre o quanto que o mercado está apostando nesse setor ou não. Lembrem que quando o petróleo bateu lá, números negativos em 2020, o mercado, obviamente, saiu desse setor, vende ações desse setor, e acaba comprando o resto do mercado. Então, ali em 2020 até 2021, vejam só, o mercado extremamente pessimista com energia, comprando o resto dos setores do S&P, deixando a energia de lado, e aqui nós vimos uma fortíssima, fortíssima rotação entre o resto dos setores do S&P e energia. Eu lembro de perceber isso no primeiro pregão de 2022. Em 2022, o FED subiu a taxa de juros, em janeiro, obviamente, o mercado não sabia exatamente quando isso ia acontecer, mas tinha uma previsão, vai subir o juro em 2022, e aí nada melhor do que se defender comprando um ativo, ou melhor, ativos aqui, de energia, que acabam se beneficiando desse movimento de rotação e também valorização das commodities. Ninguém sabia que depois a Rússia invadiu a Ucrânia, mas era um setor que era menos vulnerável em relação ao resto do mercado, que sofreria mais com a taxa de juros mais alta. E aí esse movimento de rotação foi impressionante. Até atingir esse ponto de exaustão aqui em novembro de 2022, depois o mercado acabou voltando a se posicionar no restante dos setores do S&P e deixou a energia de lado. E aí vocês conseguem ver aqui que existe essa tendência negativa, correto? Entre o XLE e o S&P 500, mas eu acho que nós podemos especular dentro desse setor de energia uma recuperação desse ratio, dessa relação, para níveis mais próximos aqui de 0,2 XLE por S&P 500. Então esse movimento aqui acaba sendo benéfico para empresas de energia, acaba sendo negativo para o S&P ou até mesmo não precisa ser negativo necessariamente. Isso quer dizer que as empresas aqui desse setor estão subindo mais do que o S&P. O S&P não precisa necessariamente cair. E por isso, e também pela sustentação do preço do petróleo, que agora já está aqui acima de 52, quase 52,60, certo? Se ele romper a máxima da semana passada, do dia 19, que era o quê? É 83,016. Então 83 dólares, uma das maiores cotações desde novembro, outubro, novembro de 2023. A minha maior posição nessa carteira pública que eu tenho aqui no YouTube, no mercado americano, acaba sendo o Oxy, que é a queridinha do Warren Buffett, né? Ele é um grande acionista na companhia. Agora eu não lembro se ele comprou mais de 15% ou 20% da empresa, tá? Mas eu tenho comprado ações desde aqui o dia 11, 12 de março, se eu não me engano, e estou me beneficiando desse movimento recente do petróleo, também dessa relação aqui entre a ETF e o S&P 500. É a minha maior posição, tenho aproximadamente 10 mil dólares das 50 mil reais da companhia. Carteira hoje que aqui no YouTube bateu 360 mil reais, não é uma quantidade muito grande de ações, né? Infelizmente, nos Estados Unidos, olha como é bizarro, tá? Com 50 mil reais, você compra 150 ações. Dependendo da empresa no Brasil, que custa o quê? 5 reais. Com 50 mil, você compra 10 mil ações. É uma diferença grande, né? De preços entre diferentes mercados. Aqui no Brasil, em reais, nos Estados Unidos, em dólar. E com isso, eu acabo me beneficiando desse movimento, tá? Eu acredito que seja até uma operação defensiva, acho que até defensivo, porque diferentemente do Brasil, que se beneficia da valorização do petróleo, porque isso aumenta a arrecadação do governo, isso tende a ajudar as nossas exportações líquidas, tá? Por conta dos termos de troca e também porque valoriza a Petrobras e o Ibovespa como um todo. Nos Estados Unidos, é contrário. Esse movimento de valorização das commodities é bom para esse setor, mas é ruim para a economia porque encarece, né, o preço dos bens e também do custo de vida, impacta CPI, PCE, inflação como um todo e aí o Fed fica um pouco mais sem chão para implementar sua política monetária. E, no caso amanhã, tem a divulgação do PCE, inflação norte-americana, o dado que o Fed avalia com muita cautela, muito cuidado por ser o dado de inflação oficial da autoridade monetária americana e que nós ainda não sabemos quanto que será o número, mas será bem interessante de acompanhar, estaria ao vivo aqui com vocês, obviamente, porque pode trazer muita surpresa para o mercado. Lembrando que amanhã o mercado americano e brasileiro estarão fechados por conta do feriado. Se eu não me engano, teria que confirmar isso, mas se eu não me engano, os futuros americanos até estarão abertos, o mercado à vista é que não vai abrir. Falando sobre indicadores dos Estados Unidos que saíram hoje, hoje tivemos vários indicadores sendo divulgados. Eu me preparei para dois, principalmente, pedidos iniciais por seguro-desemprego, ele veio de acordo com o esperado, 210 mil, a expectativa era 212, continua sendo um número muito baixo, historicamente falando, então, em termos de mercado de trabalho forte, robusto. E o PIB do quarto trimestre de 2023, ele foi revisado para cima de 3,2% para 3,4%, puxado principalmente pelos gastos dos consumidores, o consumo das famílias, o principal componente do PIB americano. Também é o principal componente do PIB brasileiro, mas aqui mostrando uma exuberância do consumidor americano também no quarto trimestre, tanto no terceiro tri quanto no quarto tri. Isso aqui é informação passada, isso aqui é antigo, quarto tri, é a segunda prévia do PIB do quarto trimestre. Nós, daqui a dois, três dias, já estaremos no segundo trimestre de 2024. Então, sempre lembrem-se, PIB é um dado importante, maravilhoso, tem tanto componente lá dentro importante de acompanhar e interessante, mas é um dado antigo, tá? Só que não para por aí. Ali pelas 11 horas, perto do meio-dia, foram divulgados alguns indicadores. PIA+, Chicago, veio muito ruim, tá? Muito ruim, isso aqui é mais específico, não é da economia americana como um todo, é mais um setor aí, é uma localização da economia dos Estados Unidos, Chicago. É horrível, tá? A expectativa de uma aceleração, ele piorou de 44 para 41,4. Expectativa de inflação da Universidade de Michigan, ela caiu de 3 para 2,9%. Isso aí é a expectativa para um ano, tá? Excelente. Então, quem foi entrevistado nessa pesquisa, acredita que a inflação não será tão alta no próximo ano. E a expectativa para cinco anos também caiu, de 2,9% para 2,8%. O que mais chama a atenção são os indicadores de confiança. Os indicadores de confiança do consumidor norte-americano melhoraram demais, melhoraram demais. Possivelmente puxados pela alta do mercado, a confiança ela aumenta quando o mercado de ações está subindo e você está ganhando dinheiro. E também pela queda da inflação nos Estados Unidos. Então, esse aqui é um dos maiores níveis desde 2021. Lembre-se que naquela época a taxa de juros americana era zero e o FED imprimia dinheiro. Então, uma composição muito interessante de dados passados. O PIB veio muito bom. Pedidos iniciais continuam baixos, isso é ótimo para a saúde do mercado de trabalho e com menores expectativas de inflação e com uma confiança maior do consumidor. Mas, óbvio que nada se compara com amanhã. Eu gravo esse vídeo aqui quase 3 horas da tarde da quinta-feira. Sexta-feira tem PCE. O mercado espera espera o quê? Um núcleo de 0,3, levemente menor do que na leitura anterior e também espera um índice cheio de 0,4, levemente superior à leitura anterior, possivelmente puxado por combustíveis. Combustível vai jogar e vai ser um ator importante na inflação, diria até global, em 2024. Petróleo aqui, enquanto eu gravo, subindo mais ou menos 1,6%, cada vez mais próximo de 83 dólares. E com isso, as empresas, essa aqui é apenas uma das várias empresas que atuam nesse setor subindo forte. Por exemplo, se eu não me engano, ExxonMobil está próxima da máxima histórica. Chevron... Deixa eu ver... Ah, essa precisaria subir um pouco mais ainda. Mas perceba aqui, em termos de análise técnica, acima da média de 200, o chão é a mesma coisa, bem acima da média de 200, se aproximando da máxima histórica. E falando dessa que eu tenho na carteira hoje, rompeu a média de 200 recentemente e vai marchando para uma das maiores cotações desde outubro de 2023. A máxima histórica... Está onde? Aqui 77 dólares, agosto de 22. Aqui na época, claro, a gente sabe que a cotação foi muito afetada pela invasão da Rússia na Ucrânia, que fez o petróleo disparar e atingir lá seus 110, 120 dólares o barril. Mas é isso aí. A minha carteira hoje tem uma composição diferente do usual. As maiores posições são, nesse caso aqui, uma empresa do setor de energia, que é a Oxy. Depois eu tenho o FCX, que é uma mineradora de cobre e também de ouro, que renovou as máximas de abril de 2022. Precisa subir mais uns 11% para a máxima histórica, mesmo com o cobre em queda, tá? Mesmo com o cobre voltando para 4 dólares o pound. Ele tinha atingido 4,16 recentemente, ele voltou aqui para 4 dólares, mesmo assim a cotação da empresa sobe. Por que isso? O mercado percebeu que o setor como um todo de cobre, de exploração, enfim, por mais que a commodity esteja voltando para esse nível de 4 dólares, tá barato, a empresa tá barata. Nada, eu não encontro uma auto-explicação para isso. A commodity cair e a empresa se valorizar. Então, eu acho que tem muito investidor que ainda acha que existe potencial nessa empresa, não só essa, tá? SCCO é outra que eu estudava bastante, essa aqui subiu bem mais, inclusive, é a Southern Copper Corporation, rompeu aí os 100 dólares, tá? Primeira vez que eu olhei para essa ação, ela custava aqui seus 75, não, era até antes, tá? Era um pouquinho antes de dezembro, aqui dia 13 de dezembro foi a fala do Powell, tá? Aqui, inclusive, tem um tweet meu, eu estava na praia e escrevi que eu perdi o rompimento do cobre, porque dependendo da comunicação do Powell, isso é, a fala dele é positiva ou negativa para o cobre e nesse caso com a queda da taxa de juros prevista para 2024, isso é positivo para commodities metálicas. Falando em commodities metálicas, o nosso amigo ouro rompeu aí os 2.200 dólares, máxima histórica no pregão de hoje, tá? Máxima histórica foi o quê? 2.225,51 é a empresa essa em questão que é a FCX FCX ela acaba minerando tanto o cobre quanto o ouro então ela se beneficia desse movimento também, certo? Jovens, agradeço a participação de vocês, deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, me siga nas redes sociais, tanto no Instagram, aqui no YouTube quanto no Twitter, valeu e até mais. e até mais. E aí